O Burle Marx, Dr. Roberto Burle Marx, ele é um gênero da raça, né, enfim, ele, como poucos, ele foi um sujeito que soube aliar as questões estéticas, as questões práticas, as questões ambientais de uma maneira única, né, ele é daquelas figuras que são absolutamente insubstituídas, por quê? Por isso, porque ele soube, através da sua sensibilidade, ele soube se expressar de uma maneira sublime, utilizando, no caso do paisagismo, a natureza como forma de expressão, e os jardins de Burle Marx são, não por outro motivo, verdadeiras pinturas, como se diz, né, e as pinturas do Burle Marx são verdadeiras, jardins, quer dizer, é uma coisa muito impressionante, eu acho que entender a possibilidade de você fazer arte com a natureza é para muito poucos, e o Burle Marx foi alguém que conseguiu fazer arte da mais alta qualidade com a natureza. Então, é uma figura no mundo artístico e no mundo arquitetônico, que se confundem quase sempre, e singular, então extremamente importante, por isso.